Ministro de Justiça Manuel Cárcel, Satoly Hirakne, e o Ministério de Finanças Aitara Clarandili relaciona a declaração BALU-NEBE, refere-se ao Ministério de Justiça Catac, Simo Suborno, com a companhia Marino Enterprise. Ministro de Justiça explica que a companhia Marino Enterprise não é documento que é notariado com a sosa no FAN. Ex-diretor Timor-Telcom, atual Ministro de Justiça, clarifica se fosse mafioso, não é, mas está cada um para a produção britânica no Rai Heneg, para a construção Porto Tibar. Ministro de Justiça, não é? Ministro de Justiça, não é? Ministro de Justiça, não é? O ministro da Manuela, o ministro da Manuela, o ministro da Manuela. O ministro da Manuela, o ministro da Manuela, o ministro da Manuela. O ministro da Manuela, o ministro da Manuela, o ministro da Manuela. O ministro da Manuela, o ministro da Manuela. O ministro da Manuela, o ministro da Manuela. O ministro da Manuela. O ministro da Manuela.